Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo, tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu paga com terra e mar E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Se é que um dia vais viver Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas E um dia vai ser tu e um homem como tu Como eu não fui E um dia vou te ouvir E pudesse eu pagar de outra forma 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 A cidade está de certo E alguém escreveu o teu nome Em toda a parte Nas casas Nos casas Nas pontes Nas ruas Em todo o lado Essa repetida Aos puente Da loucura Ora amarga Ora doce Para nos lembrar que o amor É uma doença Quando nele Julgamos ver A nossa cura A nossa cura